Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim eu tô passando aqui para deixar uma receitinha aqui é a pedido de uma amiga aí tá é uma receita de pão de queijo gigante de liquidificador tá tudo aqui dentro do liquidificador gente muito fácil que que eu vou usar para essa receita 4 ovos aqui ó 1 2 3 4 4 ovos 100 ml de óleo 100 ml de óleo 240 ml de leite tá tudo em temperatura ambiente bom e 3 xícaras de polvilho tá tô usando aqui polvilho doce tá então eu vou bater esses líquidos tá e vou acrescentar também olha aqui ó é 200 gramas 240 gramas de queijo tá o queijo que você tiver aí ó esse aqui é mussarela ralada tá pode ser queijo padrão é queijo você tiver que você gostar aí ó tá vendo é um queijo de boa qualidade esse queijo né ele já é salgadinho então não vou acrescentar nem sal tá aqui eu tenho uma forminha aqui ó que já tá com óleo tá um eu juntei somente com óleo vou bater os líquidos aqui vou acrescentar o queijo tá vamos ajudando né o liquidificador tá ó vou bater tudo aqui ó eu ralei o queijo que é para poder ajudar o liquidificador né gente só pensa assim ah para que que vai ralar o queijo se você vai bater no liquidificador é para ajudar né a não estragar o liquidificador para ele bater com mais força então vou ligar aqui tá e vou acrescentando aqui ó as três xícaras de polvilho tá por último uma colher rasa colher de sobremesa essa colher pequena menorzinha de fermento em pó para bolo tá vamos bater aqui vou deixar os ingredientes aí na descrição do vídeo tá e eu não posso esquecer gente não posso esquecer eu fiz até uma colinha aqui ó as amigas aí que estão vendo meus vídeos aí elas pediram como mandar um abraço para elas tá ó a minha amiga Maria Maria do Socorro David Coelho minha amiga muito obrigada tá pelo seu carinho você disse que fez a receita que vai fazer tá fico muito feliz porque a gente né tem um trabalho de gravar né e gosta quando as pessoas vem aí no vídeo né nos comentários e diz né que fez que vai fazer que gostou da receita e qualquer coisa já ajuda né e a outra é a Luzia Regina Fernandes ela mora em Anchieta Espírito Santo gente tão longe né Luzia eu moro aqui no Rio de Janeiro Luzia te agradeço aí tá que você fez aí meu rolo de leite né se não me engano e disse que ficou muito bom né obrigada Luzia Deus possa abençoar a vida de vocês aí tá da Luzia Regina Fernandes da Maria do Socorro David Coelho e outros mais né que estão estão indo lá no vídeo tá assistindo meus vídeos tá bom muito obrigada aí para vocês aí fique com Deus tá então vamos a receita gente continuando aqui tá vou bater enquanto ele tiver batendo eu vou acrescentando o polvilho e por último o fermento e já volto dá uma ajudinha aí ó ó uma parte aqui, minha durinha, minha grudada, o polvilho gruda mesmo, olha como é que ele gruda, tá vendo, como é que ele gruda, vai ajudando aí, tá, o seu liquidificador, enquanto isso meu forno já está pré-aquecendo ali a 200 graus, tá, esse bolo, esse bolo pão de queijo, né, deve levar pelo menos 30 minutos, mas quando tiver um pouquinho douradinho em cima é porque já está bom, vai ajudando, vai ajudando ele aí, ele bater tudo, tá, o polvilho, junto com o queijo, né, faz uma goma, né, então, ele vai colando, aproveitar, vou ver se está bom de sal, se quiser botar uma pitadinha de sal aí, você põe, tá, deixa eu botar logo o fermento, olha aqui, a colherzinha, aquela colher menor do que a de sopa, tá, colher de chá que fala rasa, tá, vou dar uma mexidinha aqui, e aqui, batei mais um pouquinho só, quando eu botei o fermento, tem gente que bate ele, depois quando bota o polvilho, uma bacia, tá, pode até bater uma bacia, se você for liquidificador, não aguentar bater, né, olha como é que fica, gente, olha, tá vendo, uma massa assim, parecendo aquela massa corrida, massa de parede, fica assim, ó, um pouquinho, ó, aqui, ó, um pouquinho de sal, só para dizer que coloquei, agora, o forno ali já está aquecido, né, ó, muntei com óleo, tá, para ele não urudar, vou despejar aqui, tá, deixa eu despejar ele aqui, tudo aqui, né, não deixar nada aqui não, já ajuda também a limpar o liquidificador, né, olha aí, gente, que bonito isso, eu vou levar ele para o forno, o forno já está aquecido, quando eu tirar, eu falo quanto tempo que ele levou, tá, deixa eu acertar ele aqui em cima, né, parece uma argamassa, quem conhece argamassa aí, sabe do que eu estou falando, olha aí, fica bem consistente, ah, fica com a consistência de um mousse, mousse, tá, esse mousse que o pessoal faz aí, mousse de maca já, mousse de limão, então, é essa consistência, tá, se pode, tá, e vou levar ele ao forno e já volto, tá, e digo para vocês quanto tempo que levou, olha aqui, pessoal, como é que ficou, ele cresce muito, então ele transbordou na forma e acho que meu forno está meio torto, ó, tá vendo, vê que ele ficou, ele sobe, depois ele dá uma murchadinha, forma, quando ele pingou, eu coloquei essa forminha aqui, né, de limpadinha, para pingar na forminha, aí ficou assim, ó, tá vendo, pequenininha, para a gente ver como é que ele ficou, né, está muito quente, aqui, olha aqui, olha aqui, ó, direita, tá vendo, punta bem a sua forma aí com óleo, tá, olha aqui como é que ele fica, ele fica assim, ó, tá vendo, aqui é o fundo dele, ó, tá, e aqui é a parte de cima, olha como é que ele ficou, hum, tá tão cheiroso, gente, eu passei um cafezinho aqui, ó, ó, um cafezinho quentinho aqui, ó, essa xicrinha aqui, hum, vou cortar um pedaço aqui para vocês verem, tá, ó, corta a parte mais alta, a parte mais baixa, deixa eu cortar essa parte alta aqui, ó, tá muito quente, tá, certo é você cortar ele morno, só que a pessoa aqui não espera, então, ó, tá difícil de segurar, por quê? Ele por dentro, ele é cremoso, então, se você botar a mão dentro dele quente demais, o que vai acontecer? Ele vai grudar na sua mão, né, então, olha aqui, pessoal, como é que ele fica, ó, tá vendo, ó, pão de queijo gigante, ó, tá vendo, bolo, pão de queijo, né, então, espero que vocês tenham gostado, tá, tá, isso aqui com cafezinho, gente, ó, hum, é uma delícia, ó, comam ele morno, tá, levou 40 minutos para ir no meu forno, vou deixar ele ficar bem, ó, douradinho por cima, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá, se gostou, se inscreva aí, curta, deixa o seu joinha, o seu like, né, come aí com o seu cafezinho aí, ó, hum, e pode comer ele recheado, jogar a manteiguinha por cima, ó, vou provar esse aqui, ó, que tá menorzinho aqui, ó, hum, muito bom, hum, hum, fica, ó, puxa, puxa, ó, que delícia, gente, muito bom. Tchau, tchau, tchau.